O que é isso? Vocês sabem o que ele tá colocando no suposto ensopado dele, né? Legumes! Essas porcarias! Eles saem da terra! Isso não tá certo! Você decepcionou comigo? Eu não disse isso. Porque você é bondoso, mas seus olhos dizem tudo. Ainda não desisti de você. Ah, mas devia. Essa ideia de que eu sou bom, do mesmo jeito que o Odin é maldoso. A verdade é sempre mais complicada. Simplificar é perigoso. Atreus! Coma! Cuidado! Cuidado! Obrigado. Aproveitem! Aproveitem, amigos. É... Isso é o que veremos. Pronto. Uma refeição digna de um campeão. Basta! Eu disse que não falaríamos mais disso. Sim, é claro. É... Eu não quis ofender. Não tô ofendido. É só uma palavra. O que atrapalha seu julgamento. Então... Você acha mesmo que não é nada? A jornada que a mamãe enviou a gente? O que a gente viu em Jotunheim? Pra que foi tudo isso? Você não pensa nessas coisas? Todo dia. Mas eu não acho que ela quisesse fazer você correr riscos todos. Mas e se os gigantes contarem comigo? Que gigantes? Eu conto com você. Que fique seguro. Seja sábio. Mas... Que pense como um homem, não como uma criança. E se a ida do Loki pro Bosque de Ferro for o único jeito... Você é o Atreus. Meu filho. E nada mais. Entendeu? Eu perdi a fome. Perdão, Kratos. Fui imprudente com as minhas palavras. Você devia comer. E quase todo dia. É o que recomendam. Eu não entendo. Por que tem tanta coisa sobre o Loki e o campeão e o Bosque de Ferro se não é verdade? Ele é tão... Ah! Posso dar o melhor conselho que você ouviu hoje e talvez na vida toda? Durma. É quando todos os problemas na sua cabeça se resolvem sozinhos. Tá. Claro, dormi. Maravilha. Eu falo sério. Eu também. Sai logo daqui, vai. Já saí. Não. O que é que você fez? O que é que você fez? O que é que você fez? Se eu soubesse que sou um deus em Aufheim, não teria me sentido tão mal por ter matado tanto zéu. O que está acontecendo? Era uma máscara? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Onde eu estou? Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma coisa ou parem de falar. Problemas medíocres de gente pequena... Lembranças. E não são das boas. Você quebrou o portão! Era o único caminho pra Jotunheim. O que você quer? Me solta! Bruma! Eu não entendo! Ei! Não foge! Me diz onde eu estou! Danes! 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 Dá pra parar? Eu tenho que sair daqui. Eu vergonha. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Não... Mas nós somos deuses. A gente pode fazer o que a gente quiser. Não! Não, espera! Espera! Não! Por que isso tá acontecendo? Essa faca é bem melhor que a da mamãe. Para, por favor! Onde eu tô? Calma... Aê! Pra onde você vai? Segui você? Beleza. A gente se encontra do outro lado, então? Onde eu tô? Consegue me entender? Olá. Pra onde a gente vai? Tá. Eu tava tendo um sonho esquisito e meio que acordei aqui. Esse é o Bosque de Ferro? Sabe como eu cheguei aqui? O sonho me trouxe pra cá? Bom, deve ter sido, né? Já que eu tô aqui... Aqui. Ah! Cheiro? Que cheiro? Ah! Deve ser do Fenrir. Queria que ele estivesse aqui pra te conhecer. Ah! É. Que cheiro é esse? O ar daqui é... sei lá, mais doce. Deve ser dessas árvores. 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 A tinta é feita da casca de árvores do bosque de ferro. Elas absorvem as lembranças da floresta para a pintura também se lembrar. Lembranças do passado. Do futuro. Não quero manchar de sangue. Ah, é... você mesmo. Sabe quem eu sou? O que foi? Eu esperei a vida toda por esse momento. Ah. Você é mais estranho do que eu imaginava. Ah. Desculpa! Ah, é... eu fui maldosa? Um pouco. Ai, droga. Eu já estou estragando tudo. É que já faz muito, muito tempo que eu... não converso com alguém. E estranho pode ser bom. Ah, valeu. Vamos de novo. Sou Angri-Boda. Você deve estar cheio de perguntas. Ah... sim. Me segue. Terá suas respostas em breve. Bom, algumas. Quando você disse que sabe quem eu sou... Como eu disse, você vai ter suas respostas logo, Loki. Tá. Esse... não é o seu nome? Não. É meu nome, sim. Eu sou o Loki. Mano. Você... Você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tava numa névoa estranha. Ah, dizem que o tanque... ...desorienta muito. Mas tá seguro aqui no bosque de ferro. É bestial. Não é genial? Odin não vai procurar a Floresta dos Gigantes e achar que ela... A Floresta dos Gigantes. É assim que alguns chamam. Ou chamavam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Um broche. Que grande. Comparado com... Não achei que os Gigantes tinham que ser... Gigantes. Então, o que você tá fazendo aqui? Pintando, pegando comida, sobrevivência... Precisando, Lúdida. Mas por que esperar por mim? Porque o meu destino... ...é te contar o seu. Cuidado! Eu te ajudo! Tchau! Tchau! Eu te ajudo! Eu te ajudo! Acho que eu nunca vi alguém enfrentar um drogher que... Obrigada. Valeu. O que você estava fazendo antes de vir para cá? Sobrevivendo ao Fimbo Winter. Espera, isso aconteceu aqui? Você já conhecia? Já. O que você está fazendo antes de vir para cá? O que você está fazendo antes? Eu vou por cima, mas continua seguindo em frente! O que você está fazendo antes de vir para cá? E aí? Isso é cota de malha? Queria ver o que o Brock e o Sindri diriam disso. Quem? Ah, eles são meio que... meus tios? Mas, ou menos, vocês gigantes de Midgard são estranhos. Eles são anões. Ainda estranhos. Você gosta de quebrar as coisas? É só uma coisa que meu pai... Quer saber? O que é que é isso? Você tá vendo algo pra usar que nem antes? Quer ver, eu vou sair daqui. Ok. 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 Deixa eu assistir. Esse alfa! Tá bonito! Valeu! Pera, que? Nada, parece que tá no caminho certo. Tá! Sim, verdade. Ah! 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 Tudo bem aí? Tô bem! Conheci uma gigante! Que talvez controle o meu destino. Quê? Ah, desculpa. Só tô feliz de falar com você. Tá bom. Ah! Ah! Tá tudo ótimo, né? Sim, eu tô só numa floresta mágica que não devia existir, conversando com uma gigante que... É. Espera, cadê você? Por aqui! Peguei! Eu acho que ainda tô pegando o jeito. Pra onde vamos? A minha mãe registrava as visões, profecias dela. Achei que ia querer ver. Cadê seus pais? Não tão por aqui. Eles... Olha, eu sei que você tem muitas perguntas, mas... Não é. Desculpa. E aí? E aí? E aí? LOKI! Deixa comigo. Dá um sinal! Agora! Opa! Opa! Tem ouro! Não! Pega essa! Pega essa! Eu te ajudo! Pega essa! Você luta bem! Como um campeão até! Valeu! Tá! Você também! Me ajuda aqui? Ah, claro! Espera! Tá! Pode ir! Nossa! É um medalhão de Id. Bora correr? Quê? Vai! Ah, tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Ah! Uh-huh! Ei! Quem sair primeiro ganha Bom, você me venceu É que eu conheci o caminho Meio que foi trapaça Já vi esses antes Então sabe como cuidar deles Não gostou de ser tão animada Tá tudo louco Não, tá tudo louco Eu te ajudo Pega essa Um pouquinho disso Um pouquinho disso Durata Deixa comigo Estamos quase nos santuários Onde minha mãe registrou as visões da Groa Foi o jeito dela de garantir Que o legado do nosso povo Continuasse vivo Apesar do empenho do Za'ezir O que é que eu vou dizer É que eu estou falando O que eu vou dizer E o que eu vou dizer É que eu vou dizer É que eu vou dizer Aqui Fora Isso não é magia Vanir? Onde acha que eles aprenderam? Chegamos Você mora aqui? Por aqui Você mora aqui Você mora aqui Peraí Esse é o meu santuário? Eu queria ver ele de novo mesmo Muitos gigantes acham bonito descobrir e seguir o próprio caminho Mas é claro que tem os que veem o futuro e ficam abalados Pronto? Sim Tô pronto Eu já vi isso antes Ah Quem será esse? Pera Não 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 tá certo Isso não pode ser verdade Não 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 é verdade O Bosque de Ferro não é real Nem o Utangarde Nada disso é real Ah Oh 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 Calma 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 Tá tudo bem Ei, tá tudo certo Vai ficar tudo bem Olha pra mim Ei, ei, ei 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 Ei, se acalma Calma Calma Tá tudo bem Respira Ei, ei, respira Respira Ótimo Isso Liu, tá tudo bem Calma Agora volta Tá tudo bem Você tá bem Desculpa Eu não sei o que aconteceu Não, não se preocupa Acontece com todo mundo Isso? Acontece com todo mundo? A parte do lobo, não Mas ficam com medo do futuro Esse não pode ser meu futuro Mostrou que eu vou servir ao Odin E que meu pai vai morrer Não é possível Olha, é assim que as coisas vão acontecer Quanto antes aceitar, melhor Ai, droga Foi mal, Loki Olha Só esquece isso agora Esquece o futuro Esquece o Loki Você é um gigante E... Você tá claramente descobrindo poderes Que ainda não entende Vem, vamos dar uma volta Você pode me dar uma mão E eu posso te ensinar Você sabe Coisa de gigante Vem E eu posso te ensinar Você pode me dar uma volta Você pode me dar uma volta